Música Geraldo em cena em casa. O meu nome é Camila, eu vou falar um monólogo. Ele chama laços de amizade. Eu aprendi a amarrar meu sapato sozinha, vendo a minha prima fazer aquelas orelhinhas de coelho. Desde então, eu tenho umas coisas com laços. Laços de cabelo, laços de presente, laços de fita. Observo que a maioria dos vestidos tem um laço amarrado na cintura. Eu guardo caixas de todos os tamanhos, com laços dourados e vermelhos. A minha árvore de natal eu enfeito com laços. Olha, mas pra fazer um laço bem feito, com duas pontas cortadas do mesmo tamanho, ou tem sido virado do lado correto, não é pra qualquer um. É preciso paciência e um pouco de capricho. Talvez seja por isso que a maioria das pessoas utiliza essas palavras para descrever relações entre elas, como laços de amizade, laços de sangue, laços de amor. Mas eis que quando um desses laços se rompe, de uma maneira tão inesperada, a gente fica se perguntando, né? O que adianta tanta beleza de um laço, se ele deslaça com tanta facilidade, como se fosse uma célula? Música 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 Legenda Adriana Zanotto